Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês. Agora eu vou ensinar pra vocês como botar o Freeboot pra dar boot em qualquer PS2, seja travado ou destravado. Essa vai ser foda, mano. Essa é uma mágica do caramba. Beleza, tô com meu fetch aqui embaixo, né? Tô com meu fetch aqui embaixo. Eu vou lembrando que vocês vão precisar de um videogame destravado que rode CD, DVD gravados, entendeu? Então o videogame tem que tá com um canhão bom, ok? Vou fazer o procedimento nesse meu fetch aqui, certo? Desse meu fetch que é destravado e tá ali no CD normalmente, eu até gravei isso aqui. Link na descrição como gravar essas ISO aqui, certo? Eu vou tá mostrando pra vocês como tá gravando. Eu não vou botar nesse vídeo pra não ficar muito longo, pra poder fazer um vídeo mais dinâmico possível, ok? Vocês vão precisar de um memory card, certo? Memory card aí, no caso aqui eu tô utilizando um de 8 MB. Vocês vão precisar ou de um pendrive ou de um HD externo. Lembrando que o 3.0 não vai reconhecer no Play 2, ok? 3.0 não reconhece na entrada USB 1.0 do Play 2, ok? Memory card e o pendrive. Eu falo pra vocês, é preferível fazer com o pendrive, galera. Tem menos chance de erro. Faça com o pendrive aí, não precisa ser um pendrive muito grande. Os arquivos são pequenos, são menos de 50 MB. Então um pendrive de 1 GB já dá e sobra, ok? Então eu vou utilizar o que não pode faltar. É um pendrive e um memory card e o programa gravado na ISO via CD ou DVD. No caso aqui eu gravei um CDzinho, tá vendo? Mas dá no mesmo, tanto CD como DVD. O importante é o videogame ler, certo? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o procedimento nesse videogame. E aqui eu tenho um Slim destravado, mas o canhão tá ferrado. Ele tá bem zoado, esse Slim aqui. O canhão dele, ó, tá com o Metal Gear aqui, mas não tá rodando. Não tá rodando, não tá rodando... Não tá rodando o Metal Gear do Play 1. Não tá rodando jogo nenhum. Esse canhão tá ferrado. Mas o videogame funciona. Eu vou fazer o procedimento tanto pra rodar nesse videogame que tá sem o canhão. Que o canhão não tá funcionando. Como nesse Slim também. Que esse Slim aqui ele tá 100%. Tá vendo que eu tava até jogando Devil May Cry, ó. Originalzão, lindão. Tá vendo? Devil May Cry. Só que o que acontece? Esse videogame prateado, ele é travado. Entendeu? Então esse procedimento aqui, ele vai servir tanto no videogame que não funciona... Não funciona... Tanto que ele não funciona aqui o... Tá debaixo aqui? Não funciona o canhão. Quanto no videogame travado, certo? E quanto no outro desbloqueado. O que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer esse procedimento pra rodar em qualquer videogame. Vai se tornar... O boot vai ser pelo Memory Card. Então esse Memory Card aqui, ele vai servir pra rodar... No caso dos Slim, que são os Slim aqui... Ele vai servir pra rodar via USB. No caso dos FET, ele vai servir pra rodar tanto via USB como HD interno também. Que é colocado através do HD Adapter. Deixa eu pegar aqui rapidão. Que é esse aparelho aqui. Que é esse acessório aqui, ó. Que é esse acessório aqui, que é o HD Adapter do PS2 FET. Então no outro FET que é travado... O que que acontece? Eu tenho esse PS2 FET que é travado e um travado lá que é bloqueado também. Além de ser bloqueado, ele só lê jogo original. Então eu vou utilizar esse Memory Card pra rodar jogos no outro via HD interno. E nos Slim eu posso rodar via HD externo só através de um Memory Card apenas. Esse Memory Card aqui é a salvação de tudo. Você não vai precisar mais... Nos Slim você não vai precisar mais rodar pro CD. E nos FET você pode rodar tanto HD interno como HD externo. É uma delícia isso aqui, cara. Beleza, cara? Então vamos pro procedimento aí. Valeu. Lembrando, não esqueça de checar a descrição. Vai ter aí o que vocês precisam exatamente de escrito, ok? Vamos lá. Então galera, ok? Vamos lá? Vamos pro procedimento. Depois de gravar o CDzinho, CD ou DVD, colocou no videogame, vai ler. Vai pra essa tela chamada Lauch Elf, ok? Primeiramente vamos aqui em Filer. Vou explicar rapidamente. MC0 é equivalente a Memory Card Slot 1. MC1 é equivalente ao Memory Card Slot 2. HDD0 é equivalente ao HD interno do PS2 FET. Não vai servir pro Slim nesse parâmetro aqui. Mas esse tutorial serve tanto pra Slim como coisa. Essa aqui é só o menu principal. CDFS é equivalente ao CD, ao leitor, de ser o que tá no leitor. Mas é equivalente a USB, ok? Já expliquei o resto, não preciso explicar. Vamos acessar a pasta MAS e ter acesso ao nosso dispositivo USB. Seja o pendrive ou seja o HD externo. Vamos carregar aqui. Não sei onde vocês colocaram a pasta de vocês. No meu caso aqui, eu coloquei a minha pasta em app's e eu coloquei aqui em free MCBoot 1.8. Botei a pasta dentro de app's pra poder ficar fácil de achar. Vemos aqui em free MCBoot. Lembrando que os arquivos estão na descrição. É só baixar, ok? Vamos apertar o bola e esperar carregar. Beleza? Galera, não esqueça de deixar esse like. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Muito, muito tempo pesquisando pra trazer pra vocês mastigadinho, bonitinho e bem explicadinho. E não esqueça de se inscrever no canal também. Galera, temos aqui Normal Style. Que é essa primeira aqui, ó. Normal Style. Multi Style, né? E o que acontece? Normal Style é quando você vai usar no videogame que é seu. Certo? Você não vai retirar o memory card de jeito nenhum. Por que que tem Normal e Multi Style? Normal Style, ele vai instalar menos arquivos possíveis pra poder fazer o memory card. No Multi Style, ele vai ter que instalar mais arquivos. Então, no Multi Style, o boot vai ser maior. E lembrando que se você estiver usando o memory card de 8 MB, vai fazer diferença pra caramba. Mas se você estiver fazendo o procedimento na casa de um amigo pra usar no teu videogame, então use Multi Style. Se você está usando no seu próprio videogame, não vai emprestar o memory card, não vai dar, não vai levar pra lugar nenhum, Normal Style pode ser utilizado porque usa menos arquivos. Usando menos arquivos, vai sobrar mais espaço no memory card pra gravação de jogos aí. Outro parâmetro. Lembrando a vocês, link na descrição, como fazer memory card virtual no OPL. Eu vou ensinar pra depois, tá ensinando vocês também, ok? Então, no nosso caso aqui, eu quero fazer o memory card que eu posso emprestar pra um amigo, posso colocar em outros videogames, pra todos os videogames, no memory card universal. Então, eu vou usar a Multi Style versão. Então, antes disso, galera, vamos correr aqui, ó, até Formate MC. Ok? Formate MC. Vamos apertar aqui o botão X. Apertando aqui, vamos formatar. Vai aparecer a mensagem. Lembrando que ele vai apagar tudo que está no memory card. Então, tenha certeza que você está usando o memory card certo e não vai perder nenhum save importante. Ok? Apertar o Q aqui. Ele vai formatar o HD. O memory card. Ele vai formatar o memory card. Rapidamente já apareceu a mensagem formatada com sucesso. Ok? Apertar o Q aqui. Apertar X. Vamos aqui, galera, agora Multistall. Certo? Vamos apertar aqui o Multistall. Detectar aqui o memory card. Vamos botar a opção OK. Multistall porque eu quero um memory card universal em todos os videogames. Vai gastar mais, vai aplicar mais arquivos no memory card, mas eu vou poder usar ele em qualquer videogame no Play 2. Apertar aqui. Apertar o Q de novo. Vai começar a carregar os drive, os arquivos que são necessários. Que são necessários. Já está começando. Já deu um Nikezinho aqui, ó. Um sinalzinho de OK. Aqui é igual a Nike. Está lendo pelo DVD. E já deixa o procedimento. Pode ser que demore um pouco, galera. Só aguardar aí. Não tem como correr disso. Está indo. Eu não vou acelerar. Eu vou deixar em tempo real para vocês fazerem. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo primeiro. Certo? Assista o vídeo primeiro antes de começar o procedimento. Para poder pegar um pouco de noção de como fazer. Para depois fazer pela segunda vez. Então, eu recomendo que você assista o vídeo algumas vezes. Entendeu? Pelo menos umas duas vezes. Você vai assistir primeiro. Vê como é que é o procedimento. Pegar as dicas. Certo? E depois vai estar fazendo o procedimento certinho. Para não ter erro. Tá bom? E não esqueça que ele vai apagar o memory card por completo. Para poder fazer isso aí. Então, o memory card vai ficar zerado de fábrica. Está lá, ó. Free MC Boot. Estado com sucesso. No memory card 1. Significa que foi instalado bonitinho. Certo? Tudo instalado. Está lá. Estou instaladinho. Vocês vão apertar reset no videogame. Ele vai carregar essa tela do Free MC Boot. Free MC Boot está carregando. Demora. Essa primeira vez vai demorar, galera. Vocês podem até remover o CD, tá, galera? Remove o CD para que ele não leia o CD de novo. Não ele vai entrar. Ele vai entrar no CD de novo. Então, você só tira o CD e deixa carregar. Deixa carregar. Então, galera. Depois de carregar essa parte aqui. Né? Vai voltar para o meu principal. Vocês vão aqui na Free MC Boot Configuration. Vai apertar o botão X para confirmar e esperar carregar. Ok? Esperar carregar. Aqui vocês vão escolher o tipo de configuração de controle. No meu caso, eu vou botar o X para cancelar e o bola para dar OK. Então, eu vou apertar o bola como positivo. Já? Aí, aqui vocês vão nessa opção aqui, ó. Configure OSDS Y S Options. Essa parte aqui, ó. Vamos apertar o X. O bola. Desculpa. Vamos apertar o bola. Aqui, galera. Nós temos embaixo aqui, ó. Configuration. Configuration Item. Tá vendo? Configuration Item. Você pode colocar diversos itens. Tá vendo? Você pode colocar emuladores. Eu vou ensinar cada um desses processos aí, ó. Pode colocar o menu até, ó. E vai, ó. Quarenta e pouco menu, ó. Imagine. Vai botar... Pô, mano. Dá para botar cem itens no menu, velho. É muita coisa, né? Só que nós vamos configurar apenas dois. Vamos configurar apenas o um. Certo? Vamos aqui em... Vamos aqui em Configure. Configure. Vamos apertar o botão... Bola. Certo? Em cima. Vamos colocar aqui o nome. Vocês podem colocar o Launch Elf. Já vem como padrão. Vou colocar PATH1. Vou colocar MC. Outra coisa. MC0 é referente ao slot 1 do Play 2, ok? MC1 é referente ao slot 2. Mas é referente ao USB. Então, se você tiver um pendrive, Um HD externo no USB vai ser aqui, ok? Então, eu vou colocar MC1, Que é o referente ao memory card 1. Vou colocar aqui na pasta boot. E vou botar aqui um launch.elf. Certo? Já configurei o launch.elf. Vamos dar um return. Certo? Vamos vir aqui na opção return também. Certo? Eu só estou ensinando a botar o launch. Eu vou botar o APL também. Ok. E vemos aqui em save. Aqui embaixo. Save CMF TO MC0. Que é no memory card 1. Salvar no memory card 1. Vocês podem salvar no memory card 2 também. Que é o MC1. Mas eu sempre coloco o memory card 1, ok? Vamos botar o boi para salvar. Aqui em cima está aparecendo que foi salva. Está vendo? Foi salva bonitinho. Vamos mudar agora a saída agora. E ver se está funcionando. Primeiramente. Certo? Voltando para o menu freeboot. Ok? Salvamos. Vamos testar ver se está legal. Voltando para o menu principal. Agora vamos aqui um launch.elf. Ver se deu certo aí um launch. Um launch carregou legalzinho. É isso que eu queria mesmo. Certo? Vamos aqui em fire. Vamos aqui em mass. No mass, no caso, é o USB. Certo? Vamos aqui em mass. Vamos pegar aqui. Tu vê que eu tenho diversos. Aqui em app, galera. Eu tenho diversos OPLs. Eu tenho diversos OPLs. Quer ver aqui? Eu tenho vários OPLs aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem diversos. Esse aqui é o OPL. Launch OPL. Tem o OPL. OPL 9.1. Tem diversos OPLs aqui. Só que eu não vou utilizar esse aqui, não. Eu vou utilizar um mais simples. Para poder... Para poder fazer o procedimento. Vamos voltar aqui. Vamos aqui na pasta boot. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos marcar ele com o X. Apertar aqui. Vamos copiar. Voltar. Voltar. E aqui MC0. Vamos... A pasta boot. E vamos colar aqui dentro. Apertando R1. É, apertando R1, galera. Ó, vocês vão entrar nesse menu aqui, ó. Então eu vou apertar a bola aqui. E vamos colar aqui dentro. Lembrando que passa esse menu R1. R1 vai abrir esse submenu aqui. Aí aqui tem... No submenu tem copiar, recortar e colar. Ok, tá aqui. Vamos voltar aqui agora. Certo? Vamos dar aqui... Deixa eu ver... Ok. Podemos resetar agora o videogame. Vamos resetar o videogame. E voltar para poder configurar esse novo vídeo que nós colocamos ali. Certo? Quando for fazer esse procedimento, tira o CD de dentro do videogame. Para poder o videogame não ir para... Para o Launch Elf que está no CD. Nós colocamos o Launch Elf no memory card agora. Entendeu? Então agora aqui, voltando aqui. Vamos em configuração de novo. Para a gente configurar o item que nós colocamos lá no memory card. Esse procedimento vai ser... De todos os procedimentos para colocar os emuladores. Para apertar a bola aqui. Vamos colocar aqui, ó. Configura o Launch Case. Não, né? Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Configuração. Configure OSDSYS Opitions. Certo? Vou apertar a bola. Nós configuramos o Launch Elf no primeiro item. Item 1. Agora vamos configurar o item 2. Tudo tem que... Aí, então, vamos apertar aqui. Vamos colocar um nome qualquer. Vou colocar aqui OPL Mac. Só para... Só para dar ênfase. Vamos ver aqui, ó. Ah, tá. X para apagar. Vamos botar aqui OPL. Certo? OPL. E... Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu vou botar OPL Mac. Porque eu sou o Mac, né? Lógico, né? Mas, pô. Vou apertar a quadrada para dar espaço. Ah, mas preciso botar... Não, o que eu quero colocar só para vocês verem. Como que fica legal. Vocês podem colocar o que quiser. Eu acho interessante, né? Ok. OPL Mac. OPL... É, tá bom. Eu vou botar outros OPL. Agora vamos... Vamos... Temos três opções de caminho. Parte 1. Parte 2. E parte 3. Parte são os caminhos. Eu vou usar apenas um caminho aqui. Eu vou... Aí eu vou colocar, selecionar. MC0. M, que é o Memory Card 1. MC1, que é o Memory Card 2. Ou no USB. Eu quero que ele vá para o Memory Card 1. Vou apertar a bola. Lembra daquele... Daquele arquivo que nós movemos? Que era o boot? Então, agora eu vou selecionar ele aqui com bola. Ele já está no caminho aqui certinho. Eu vou dar um return de novo. Certo? Vou dar um return de novo. E vou dar um return de novo. Certo? E vou dar um save no Memory Card 1. MC1. MC0 é Memory Card 1. Então, eu vou dar um save aqui. Vai aparecer a opção que salvou aqui. Vou testar. Vou dar um return de novo. Total loader. Certo? Só que ele está como básico. Porque é o Memory Card de 8 MB. Se você quiser colocar emuladores, um monte de coisa aí, vai ter que botar o Memory Card de alta capacidade. Vocês veem que já está aqui o APL Mac aqui, que a gente tinha programado lá. Quer dizer, se você quisesse botar batata frita, ficaria batata frita aqui. Se você quiser colocar pouco ovo, ficaria pouco ovo. Então, isso aí é diferente. Se vocês quiserem renomear esse Low Shelf aqui, para nome também, podem renomear. Só estou mostrando como vai. Vou apertar X aqui e ele vai carregar. Vamos pôr o APL agora, que nós programamos para ir para o APL. Certo? Abriu o APL. Primeiramente aqui, ó. Abriu o APL a primeira vez, galera? Vocês veem aqui embaixo e muda aqui, ó. USB Device Start Mode. Bota automático. HDDR, se você for no FET. Se for o PS2 FET, pode deixar automático também. Certo? Internet, se você usar via cabo, pode deixar internet. Pode deixar tudo automático, se vocês quiserem aqui, ó. Aplicativo, se você for usar, deixa. A gente vai deixar tudo aqui. Se você só está usando o Sling, galera, então você só deixa. Não precisa colocar a sua opção aqui. No caso aqui, como eu vou usar no FET, eu vou deixar programado para tudo, ok? Aqui, o jogo de PS1 aparece no display, ok? Show. Certo. Vai aparecer o RenetWolf, que não está com cabo lá. Como eu não vou usar o cabo lá, eu vou só tirar a opção do cabo aqui, do cabo de internet, que é o ETR, ETH, Device Start Mode. Eu vou deixar sem o cabo, que eu não vou usar pela internet. Então, eu vou usar via cabo de internet, ok? Vamos aqui dar um Save Change. Save Change, ok? Aqui em Display Settings, podemos colocar, mudar aqui o idioma. Eu não vou botar pasta de idioma, mas é fácil colocar, certo? Podemos mudar a velocidade que corre de menu, vou botar normal mesmo. Nada mais mexer. Aqui no Video Mode, você pode forçar uma resolução até 1080i. Mas eu não recomendo, isso aí vai ter que ser colocado jogo a jogo. Não é bom colocar aqui, deixa automático mesmo. Widescreen, pode ativar o Widescreen. Se você quiser, dá OK e salvar, Save Change. Está lá. Você vê aqui. Ok, agora vamos... Já carregou até a lista que está no HD. Certo? Vamos colocar aqui um jogo só para testar. Desbloqueio apenas com o Memory Card. Certo? Vamos colocar um jogo que carregue rápido aqui. Deixa eu botar aqui um... Deixa eu ver. Está esse aqui. Retruntocasting Wolf Steam. Wolf Steam, né? Carregando. Lembrando que eu estou utilizando USB externo, né? Só que eu vou utilizar no meu FET, bonitão. Vem link aqui na descrição mostrando o meu FET que eu adquiri na caçada. Estou bombando ele. E vou ensinar para vocês a colocar emuladores. Diversos emuladores. Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy Color e outros aí que eu não estou lembrando de cabeça. Jogo funcionando aí. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então é isso aí, galera. Finalizando o vídeo por aqui. Estava pedindo o Memory Card lá. O pá bonitinho. Salvando. Finalizando por aqui. Espero que tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações. E não esqueça de deixar aquele likezinho para dar aquela força no canal. Lembrando que eu criei uma playlist do PS2. Vai estar PS2 Tutoriais Mac. Está aqui embaixo, aqui na descrição. Onde todos os tutoriais eu vou estar colocando aqui. Lembrando que esse vídeo aqui é o primeiro vídeo. Eu vou fazer outros vídeos refinando, tornando ele mais dinâmico. Certo? Para que vocês tenham o máximo de informação da maneira mais simples e exata. Beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Vocês querem ver o jogo, galera. Vocês vão fora. Tá bom. Vou baixar para vocês. Rapidão. Rapidinho. Lembrando também vocês, galera. Tem detonado novo aí, ó. Olha a playlist do canal. Tem novos detonados aí, ó. Deixa eu botar no jogo lá, para não ter dúvida. Certo? O jogo funcionando aí. Viu USB? Quem sabe fazer o vivo, né? Carregando, ó. O carregamento vai ser equivalente ao dispositivo. Se você estiver usando USB, vai carregar. Alguns vídeos podem dar umas travadinhas, mas é normal. Pelo USB agora, via HD interno. Nossa, é delícia demais, velho. Você não tem noção. Tá carregando. O load, o load, é, uf, tem. Aí, tá carregado, tá? Carregando até o Y. E foi. Tá. Parece que é outro strike esse jogo aqui, velho. Vou fazer dar uma louca aí. Ah, mas matar pelas costas é, é, é sacanagem. Sacanagem nada, filhão. Vou dar uma jogadinha aqui, de leve aqui. E aí, galera. O vídeo ficou enorme. Mas espero que vocês tenham gostado. Lembrando a vocês. Lembrando a vocês. Assista o vídeo primeiramente uma vez, para vocês pegarem todas as dicas. Serra tudo certinho. Eu vou gravar um próximo vídeo, fazendo mais rápido o vídeo, certo? Se você tem também uma dica para acrescentar, deixar o vídeo mais rico, informativo, um modo informativo, pode ficar à vontade, beleza? Cadê os caras, velho? Cadê os caras? Porque eu quero matar os caras na parede. Vou matar na faca, filha. Vou matar na faca, mas foi. Galera, fui!